Vai ter que se justificar pela Secretaria do Primeiro Ricardo, no Orçamento Democrático 2017. O problema é o dinheiro direto para a escola é para fazer isso, é para trocar a lâmpada, é para fazer a limpeza. Não se importa agora na Secretaria, uma coisa que a direção da escola tem que fazer. Eu não adivino isso. Se não funcionar, é um mundo da direção para a técnica de um homem, o que não pode é cobrar. Mas não podemos procurar coisas básicas que cabem à direção da escola. Se é uma grande recorte, aí é com a Secretaria da Liberação que passou por um homem. Mas não pode ser as coisas básicas. Eu cheguei em uma escola lá em Poubal, agora, na escola, uma pratória de ciências que estava com o bicho. 9, bacana, 100 reais, com o bicho da escola, eu passo a morar lá para calmar a escola, eu passo para o bicho. Aí não dá, porque não vai esperar essa catarina para cortar o bicho. Não é possível. São coisas inadmissíveis. Dica que a gente vai ter preciso que a gente saiba aquilo que é pra lá. É por isso que eu presto aos estudantes que separem as coisas. Uma coisa é recorrer a escola, aí está certo. Aí é cobrado o bicho da cidade. Outra coisa é trocar o bicho da cidade. É lá, o bicho da igreja, o bicho da igreja, aí é cobrado o bicho da escola. Compreendeu? Porque assim como vocês vão esperar o bicho da igreja, para poder vir aqui e falar com essa votação de um bicho. Aí não dá. Compreendeu? Vamos aqui fazer essa votação que é importante. Com a nação, a votação. Com a nação. 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 E até como outros exemplos, para a presidência, para poder se vender para um mercado novo como é. para o mercado americano de escola, eu não alerto o pessoal aqui da gerente do mercado, alerto o pessoal da educação, não tem história de acordo com o mercado de bíblia que não dá, se tem a maneira fora da educação, trinidade, presente, tem condições, compreendeu? Nós fizemos R$ 23.000,00 de compra, círculos e pais, lá em João Pessoa, nós fizemos lá, nós abrimos lá em local, o educação de R$ 10.000,00 para as escolas da primeira região, está abrindo o canal, e vamos ter que abrir nas demais regiões, e eu não soubesse como detergente, detergente, vamos facilitar as coisas, vamos fazer com que, quem possa produzir na terra, para a produção, e venda para o mercado seguro, para o mercado que paga, e melhore orgulhore, para a merenda, vitória e vitória que nós fizemos, e no tal, muita gente ainda continua aqui, no ginásio, e o Marco, eu também. com uma geração de sabedoria e o Marco meu também. É, o debate continua aqui, o debate continua, o debate continua, e estamos aqui, estamos redimendo a fala do governador após a fala dos representantes, Zé Guilherme falou bonito aqui de Alagoa Grande, Cidia presente também, Cidia gostou da fala de Zé Guilherme? Gostei, adorei. E no final ainda tem que ser feita mesmo. Essa é a quinta vez que eu venho aqui, e nada foi feito ainda. E tem mais, no momento está muito precária a estrada, ele falou, gostei. E no finalzinho ele se lembrou da escola técnico estadual, mas eu lembraria também, é o colégio estadual que não é sede própria, o colégio estadual não é sede própria, é quase 15 mil reais para a igreja, uma escola com quase 2 mil alunos, mais de 1.600 alunos, não pertence ao governo, o colégio estadual de Alagoa Grande, PHB, não pertence ao governo. É preciso olhar isso também. O debate está aí, Zé Guilherme, Zé Guilherme está aí, Zé Guilherme tem um abraço para o prefeito Sobrio, avó, e o debate está livre. O debate está livre. O debate está livre. O debate está livre. O governador não para, o governador está livre. O governador não para, agora, eu preciso que todos que o governo, que o governo, que o governo, que o governo, que o governo pode estar atascendo, a delegacia, a delegacia, aonde está atascendo. A grande é para fazer isso para o Brasil, a forma do que é no mar, a cultura, a alegria, fazer convergências e posições de berri. O que é o debate nos corredores aqui? Tem a intérprete do orçamento democrático. Deputada Bosco Júnior, ao lado de Estidela e Isabel. Eu não venho, não vou dar o som, não vou dar o som, não vou dar o som. E quero também, com isso, estimar os meus colegas que estão dentro do governo a compreenderem isso da forma mais simples e sincera possível. Isso não é até possível, portanto, é para ser cumprido, né, porque é uma boa decadência, é necessária decadência. Eu quero ver isso, esse processo, Alessio, ele sempre conclui do maior processo. Alessio Trindade, secretário de Educação, presidente. 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 para que a gente possa, neste ano, prever para a nossa mãe e o nosso homem, fazer reformas e ampliações necessárias. O importante é considerar uma coisa, a gente ouve e vê tanta reputação nos afronteiro, porque todo mundo vê as escolas que estão sendo reformadas, que estão sendo ampliadas, que estão melhorando o seu contribuído pedagógico. Se não visse quem queria a força e a determinação e a crença do processo de votar no dia de sábado à tarde, no ginásio do concurso, e vir aqui reivindicar as coisas. Vem reivindicar, porque sabe que o orçamento democrático é um grande caminho para isso. Mas também a gente precisa compreender que o orçamento democrático não produz dinheiro. Ele divide o melhor dinheiro que tem. Nós estamos vivendo a maior crise do que esse país já vive. Tudo que está daí fora, que é dano, está trazendo a folha. Observe bem, a Paraíba não para um homem. A Paraíba está procurando o homem a praça de todo dia. A Paraíba já construiu 2.390 novas sábias de aula. Produto desse governo aqui, 2.390 novas sábias de aula. É muita coisa, é muita coisa. Então, nós nos comparamos. Agora, o dinheiro está muito enorme do que aquele dinheiro que a gente tinha em pensão é, esportando a circulação naturalmente. Está muito enorme. E os produtos são cada vez melhores. Então, nós temos que compreender, nós vamos focar nesse investimento de escola. Aquilo que leva a fazer esse ano, abre a licitação desse ano e começa a fazer esse ano. Aquilo que só possa gerar o próximo sabio, desde o próximo sabio. Mas eu peço aqui, que eu tenho um lugar, aceita a resposta, na pergunta de escola.